E aí, migas animadas? Bora lá para os penteadinhos de verão pra gente arrasar? Então já mete o dedo neste like aí, fazendo favor e só bora! Bora lá? Tô com uns penteadinhos belíssimos pra gente fazer hoje. Vamos do mais fácil para o mais complexo no final. Mas você vai dar conta, é só treinar antes que vai dar tudo certo. Tá tendo mais complexo e vai sair. Eu tenho muita fé nas minhas jujubas, bora lá! Eu vou começar dando um umidificado aqui pra gente conseguir me desembaraçar sem quebrar tanto o cabelo, não é mesmo? Bora separar aqui uma franjinha, fazer um detalhe depois. Eu vou separar em triângulo aqui, ó. O cabelo já tá dividido ao meio, então não preciso dividir novamente. O que a gente vai fazer aqui é realmente separar um triângulo na frente. Pode ser maior ou menor, dependendo do tanto de cabelo que você tem, né? Do outro lado a mesma coisa. Temos o nosso triângulo. A gente separa essa franjinha aqui pra gente usar mais tarde. E esse cabelo aqui a gente vai usar agora. Vem aí, meu filho, que eu vou lhe usar. Vou fazer aqui uma separação, mais ou menos, de orelha a orelha. Eu nem meço certinho, não, com pente, porque é mais um feeling aqui do negócio. Esse cabelo vai ficar bem rente aqui. Então já aplica gelatina, eu tô usando essa aqui da Salon Line, do potinho amarelo. E aí vem com a escova pra deixar isso um pouquinho mais alinhado. Aqui eu vou usar um elástico pra prender esse cabelo. Eu vou usar da cor do cabelo mesmo, pra gente não precisar fazer acabamento aqui e tudo mais. Essa franjinha que a gente separou, a gente vai usar ela agora. Aplica bastante gelatina nela, pra ela ficar bem presinha no lugar. E aqui você pode fazer ou uma trancinha, ou o que a gente vai fazer agora que vai ficar incrível. Elástico coloridinho, eu tô usando da cor da minha roupa. Eu acho que fica legal você usar assim, da cor do biquíni, ou enfim, né? Combinandinho. E a gente vem amarrando essas mechinhas. Eu gosto de dar um voluminho pra mecha. É só você amarrar e depois vir puxando um pouquinho, tá vendo? Fica uma bolinha. Não vai precisar fazer muitos aqui, não. Acho que uns quatro, cinco já vai dar. Temos, gente. Umas quatro foram suficientes, porque a gente vai fazer isso aqui agora. Jardim de milho, você pode deixar solta, mas se você quiser. Só que eu fiz de um jeito que ele vai ficar na cara, né? Porque eu queria fazer assim. Só você amarrar mais pro lado, ao invés de amarrar pra frente. A gente vai cruzar aqui. E aí eu vou prender bem rente aqui o elástico, ó. Ficou certinho. Baby hair pra gente dar um acabamentinho aqui. E não adianta. A escova de dente velha é a melhor amiga do baby hair. Não tem como. E olha que eu tenho aquela escovinha de fazer baby hair. Mas acaba que eu gosto mais desse aqui, não sei dizer. Vou aplicar um pouquinho de gelatina aqui. Próximo penteado, ele também não é difícil de fazer. A gente vai começar separando uma mecha aqui, meio que lateral. Dá uma molhadinha no cabelo. Se quiser, pode até, antes de fazer a finalização, faz o penteado e depois faz a finalização também. Fiz uma divisão lateral aqui. Já prendi esse cabelo pra ele não ficar atrapalhando. E aqui embaixo, a gente vai fazer outra divisão. Vou dar uma molhada nessa mecha aqui, que a gente pegou. Vai ficar mais ou menos isso aqui, gente. Já vou aplicar um pouco de gelatina também, pra conseguir deixar tudo no lugar. Esse penteadinho é sensacional, porque você consegue molhar o cabelo, sei lá, ir pra piscina, pro mar. E aí não precisa desmanchar o penteado. Você fica já mais arrumadinha, sabe? Aqui eu vou usar um elástico preto. Você pode usar colorido também, se você quiser. Vou dividir outra mechinha aqui. Aí antes de amarrar, você já dá uma olhada se a mecha tá certinha e tal. Se tiver certinha, você já amarra. E aí antes de dar a última volta, eu vou pegar o cabelinho da frente, da outra mecha, e juntar aqui esses dois juntos. Ó, tá vendo? Aqui vai mais uma mecha. Essa parte tem que ficar mais delimitada aqui, ó. Ó, já até soltei o cabelo pra gente dar uma olhada, mas tá assim. Fiz três divisões, você pode fazer mais também. E aí, vamos colocar um negocinho? O nome desse acessório é anel de trança. Comprei no Mercado Livre. Eu acho que se você colocar anel para trança, aparece. Essa é uma argolinha de metal bem flexível. Você abre e dá pra colocar por cima do elástico aqui, vai ficar ótimo. Só o elástico também fica ótimo, né, gente? O negócio aqui, o trucão desse penteado, é realmente fazer uma divisão certinha e aplicar bastante gelatina que fica penteado de milhões. Não precisa de mais nada. Um trato aqui nesse Baby Ray e é isso. Olha, penteadinho de milhões. Gente, acabei de ter uma ideia sensacional aqui. A gente vai usar esse penteado como base. Vou molhar bem esse cabelo pra gente conseguir desembarassar sem quebrar, vocês já sabem. Vamos aplicar um pouquinho de gelatina aqui. Essa parte da frente, ele é mais lambidinho mesmo, então não é isso. Vem com a escovinha pra gente dar uma ajeitada aqui. Gente, é isso. Essa base ficou tão bonita que me deu dó de tirar, Ju. Dá pra fazer um belíssimo penteado preso a partir dessa base. Bom que você usa, aí no Day After você muda, olha aí. Já te dando várias opções. Tô lançando aqui um rabo de cavalo, um pouco mais alto. Vou dar uma leve mitigada nesse rabo aqui. E aqui você pode fazer ou uma trança, ou deixar cacheado, ou fazer o penteadinho com o elástico que eu acho que entrega tudo, sabe? Eu sempre gosto de fazer esse rabo de cavalo com o elástico, porque o cabelo fica um pouquinho mais com o preto, confesso. Do que com a trança, então vamos lá. Vou usar o elástico preto aqui, porque já tem informação demais aqui na frente, né? Então não há necessidade. Elástico preto pra gente fazer os bubble... Bubble brands, eu acho que chama. Aqui é a mesma lógica daquela pequenininha que a gente fez na frente. É só amarrar com o elástico, de preferência um elástico um pouquinho mais grosso, né? Porque tem bastante cabelo aqui. E dá uma puxadinha, porque aí forma a bolinha certinho. Gente, juro, eu amei esse penteado. Olha, de milhões, de milhões. E aí, me conta, qual dos três penteados foi o seu favorito? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, já se inscreve pra não perder nada. E é isso, um beijo, até o próximo e tchau!